Gente, sabe o que aconteceu no BBB? Uma lição de moral. Tudo que vai, volta. Lembre-se disso. Bom gente, vamos ver mais um vídeo aqui da Sarah chorando em plantos, cara. Ninguém conseguiu consolar ela. Foi Arthur, foi Camila, foi João, foi Gilberto, foi geral. Ninguém conseguiu consolar ela, cara. A mulher tá em plantos depois do voto de Rodolfo. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Primeiro link na descrição. Tô te esperando lá, meu amigo. Segue lá. Vamos ver isso aqui. Sarah e seu sofrimento. Tudo que vai, volta. Bom, Instagram é esse aqui, beleza? Muito obrigado. Conseguimos bater mil seguidores hoje. Vamos lá. Eita, Sarah. Que chororô aí, hein? Meu Deus, hein? Mas é um planto que ninguém... Ninguém consegue consolar. O... O amor da vida dela, Rodolfo, deu um chute nela. Gente, ó... Olá, eu sou o Rafa. Primeiro link na descrição, beleza? Tamo junto, meus queridos. Vou tirar um cochilo agora. Cinco horas eu volto. É nóis. É nóis.